Música Música Quem gosta de cavalgada Quem gosta de cavalgada Alô, Beto e Caraíba Pios apaixonados Música Quem gosta, eu quero ver todo mundo Sabe por que estou indo embora Estou indo embora, mas estou com saudade Eu quero ver todo mundo dançando Alô, meu prefeito Gilberto Alô, meu vice Música 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 Música